Olá, Flávio Knalha, médico cirurgião plástico. Queria conversar agora sobre pós-operatório de mamoplastia redutora sobre dois aspectos que são bastante frequentes em relação a dúvidas nas pacientes. O primeiro deles é sobre a cicatriz e o outro é sobre a dor no pós-operatório. Então, primeiro, sobre a cicatriz. A cicatriz resultante nessa cirurgia, na grande maioria das vezes, é uma cicatriz em volta da areola, uma que desce retinho e outra ao longo da dobra, ou seja, ao longo do sulco da mama. E os pacientes costumam perguntar bastante sobre o tamanho da cicatriz, se vai ser grande, se não vai ser. A minha orientação nesse caso é de que não adianta a gente querer fazer uma cicatriz pequena para um detrimento, talvez, de uma eficácia da técnica para reduzir a mama, para poder ajustar direito a posição da pele. Então, quanto maior a mama, maior vai ser a cicatriz, principalmente nessa extensão. Quanto maior a redução, maior a tendência de ser a cicatriz nessa posição aqui do sulco. Agora, a cicatriz, ela tem aí um tempo de maturação, certo? Geralmente, ele vai de um ano e meio até dois anos para ser o aspecto mais final da cicatriz. Então, a cicatriz passa por algumas fases de maturação. No começo, ela fica mais vermelha, mais arrocheada. E a tendência é ir tomando a coloração da pele ao redor com o passar dos meses. Pode haver variações. A cicatrização, ela depende bastante do paciente também. Então, é algo que pode mudar, assim também como pode ter variações no formato da cicatriz. Eu falei que era em volta da areola, aquela que desce reto. E no sulco, existe variações. Existe uma que é só em L, existe uma que é só nessa posição vertical. Eu, na grande maioria dos casos, a cicatriz resultante é a em T invertido e aquela na areola. Uma dúvida também frequente das pacientes é que a areola, na grande maioria das vezes, na verdade, em todas as cirurgias praticamente de mama redutora, a gente reduz também o tamanho da areola. Então, sobre a cicatriz, é algo necessário. Eu costumo orientar o paciente que é uma troca que é feita. O paciente vai trocar uma mama, que era uma mama talvez grande, volumosa, caída, para uma mama em uma posição mais adequada no tórax, com um formato mais agradável também. E um dos custos para isso é a presença da cicatriz, que na grande maioria das vezes, a tendência é ficar de muito boa qualidade a cicatriz. E o outro ponto é em relação à dor. Curiosamente, essa cirurgia de mamoplastia redutora, ela costuma cursar com pouca dor no pós-operatório. Geralmente, às vezes, é um desconforto. É lógico que varia a sensibilidade de dor de paciente para paciente, mas o que é o mais comum? O mais comum é que seja um pós-operatório relativamente tranquilo em relação à dor. É lógico que nós indicamos remédios, indicamos analgésicos, e isso ajuda bastante também. E até um fator importante em relação à dor. Como a paciente tem uma tendência a ter pouca dor, às vezes o repouso é um pouquinho negligenciado. A paciente sente pouca dor e ela acaba fazendo um outro movimento a mais. Então, é um fator de atenção de que não é porque não está tendo dor que pode já, talvez, fazer uma outra atividade que não foi orientada pelo médico no pós-operatório. Ok? Espero ter tirado um pouquinho dessas dúvidas. É lógico que sempre, durante a consulta médica, isso é mais explicado, é explicado mais a fundo, com mais detalhes. Mas esse vídeo aqui é apenas para dar essa informação, porque é algo bastante comum em relação à dúvida nessas duas questões do pós-operatório de redução dos seios. Ok? Espero ter contribuído. E a gente se vê num próximo vídeo explicativo.